Música E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o João Paulo E hoje eu vim trazer aqui pra vocês mais um vídeo sobre o Weed Dessa vez eu vou testar a minha sorte no evento Joias Preciosas Espero que vocês curtam o vídeo Se vocês gostarem, cliquem em gostei Se você não é inscrito no canal, se inscreva Então é isso, valeu pessoal Vou deixar vocês aí com as trocas Valeu! Música 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 Música